Oh, Sra. Cris, sabe como é que chamam aqueles bichos? Aquele bicho com aspecto repelente, desverdeado, com as patas cabeludas, com as antenas iriçadas e com as dentuças assim muito bem afiadas. As puxas afiadas, não estou a ver qual é, mas porquê? É que tem um a subir para as calças assim. Xixa, xixa, de graça do carro, de graça do carro! É o canto alegre, o Maria vai e vai, Romero, Romero, quem és tu? Oh, meu, não vês que sou eu? 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 Bandalhos, incorruptíveis, cambada de honestos. Eu odeio gente séria, está mal. Oh, minha senhora, senhora, desculpe-me, mas porquê que a senhora está tão zangada? O que é que aconteceu? Uma coisa inqualificável. Calcula que apanhei um metro para sete rios, à hora de ponta, estava cheio de gente. E imagine-me! Falaram-lhe a carteira. A minha pouparam-me tudo. Tomara eu. Ah, já estou a perceber. Não está nada a perceber. Não me roubaram a carteira, não me pouparam nada, nada. Estou aí tão zangada por causa disso. Por isso e por outras coisas. Olha, ainda ontem, fui uma repartição pública pedir um documento com urgência. E é claro, quis untar as mãos do funcionário para manter os bons costumes. Não me diga que o funcionário público se deixou subornar. Não deixou não, senhora. Fez-me a desfeita de não aceitar nem um avô. O funcionário foi honesto. Honestíssimo, claro. Pois estamos rodeados de uma cáfila de gente honesta. É que já nem dos funcionários públicos se pode desconfiar. Claro, isto é preciso criar um subsídio de corrupção nas secretarias de Estado e estimular a fraude. Mas, eu sei lá, mas afinal quem é você para andar a defender dessa maneira a corrupção e a ladroagem? Não lhe posso dizer, é segredo de Estado. Ou por outra, só lhe digo que não estou a sabinha para as mãos. Ah, sim. Suborno. 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 Ah, agora já lhe posso dizer sem problemas de consciência. Eu sou a alta autoridade a favor da corrupção. Encorajo e estimulo a fraude e a corrupção organizadas. Até criei um empréstimo sem juros bonificado para a viabilização de empresas corruptas. O que é que é viabilizar as empresas corruptas? Sim, mas descanse, meu amigo. Só aquelas que provarem inequivocamente as suas fraudes. Porque eu não quero que empresas honestas venham a aproveitar deste benefício, não é? Viva a fraude! Viva a corrupção! Viva a vicaria! Viva a vicaria! Por que é que nós cortamos os honestos de cá do país? Porque Deus quer lá fora. O que é preciso é fazer uma região demarcada com eles. Muito bem. Com o pavinho verde, não é? Nem mais. Quem quiser produzir honestidade, que o faça dentro dessa região. Mas ai de quem tentar ser honesto fora dessa zona. Acho muito bem, acho muito bem. Claro, claro. Diga uma coisa, o que é que pensa dessa prega que são os cheques sem cobertura? Irei estimular a sua livre circulação. Sim, porque eu acho muito mau gosto levantar cabelo por causa de um cheque careca. Também acho, claro. E ai o que é que me diz a qualidade do whisky e que serve em zero das boates? Uma vergonha! Já mandei proibir a venda do whisky autêntico. Não quero que sirva o whisky bom nas boates. Pois claro que não, porque é que se há de vender whisky se você seja genuíno, que é autêntico, em vez de incentivar a indústria do whisky marate nacional feito a martelo, na mais legítima candonga que precisa de ser apoiada. Viva! Viva a corrupção! Viva! Viva! Além disso, o tempo joga a nosso favor. O tempo? Se mais dia menos dia vem o frio, é a época melhor para darmos e recebermos luvas! Luvas, luvas, o senhor é maravilhoso... Viva a vigarice! Viva a corrupção! Viva! Viva! Eu sei lá do pai dele. Eu sei que o Rui é uma joia. Uma joia? Não vale dois contos e quinhentos. Tu és muito nova, não estás a bater a sola. Não, é para ver se é sintética. Sintética é o caldinho completo que continua a andar com o Rui. Desculpe, madrinha, pode zangar comigo. Mas eu não vou andar com os pés que tem, a medida deve ser quarenta e dois. Quarenta e dois? Tu não te podes precipitar. Eu tenho a certeza que um dia deste desaparece-te um homem como deve ser. Um bom partido a pedir-te o pé não é o seu? Não, é o dela. Eu quero lá saber de bons partidos. Estou bem assim. Não sonho com salto-salto. Não me entra, não me entra. Olha, estamos iguais. A mim também não me entra. Estamos iguais, uma lofa. Assim não lhe entra no pé, a mim não me entra na cabeça. Pai, eu não digo não grama-guidus. Mas daí a pensar em... Nessa de unir tragos, como o pai diz. Pai, a gente está só de maneiro, pai. É só para curtir. Ainda se curtir fosse curtinho, mas tu já andas nisso com ela, não vai dar para danos. Oi, oi. Como estás a ser sincero para o teu pai? Carroco, tem Roberto Leal. Não, eu tenho... O oi, desleal. Oi, desleal? Eu nunca ouvi o que é que ele canta. Canta milongas ao pai, canta a canção de bandido às menorais. Oh, o que se sujeita a quem gosta de ouvir Roberto Leal? O incídio, cara linda, que é feito o teu patrão? Olha, hoje não deve vir, foi comprar um macaco. Um macaco para ter aqui na loja? Não, para ter lá no autonóvel. Olha lá, que é feita a minha pulga que eu pus aqui à consignação. Vocês já me venderam o raio da pulga? Olha, é muito difícil. Olha, os gatos afogentam os ratos. Os cães afogentam os ladrões. Agora há pulga. Ah, a pulga? É pulga. É pulga. Não há nada como a boa pulga para afogentar as visitas incómodas lá de casa. É tudo mais barato, não pagou papel. Por favor, não me arranja uma cunha para publicar um livro? Livro, livro só de cheques e mesmo assim careques. Sou um poeta naturalista e incompreendido. É natural, se calhar não se implementa. Quem não se implementa, não se complementa. Arranquemos a erva dos telhados, semeando feijão até perder visto. Não precisaremos do grande deus altista, nem sequer da divindade da ervita. Dervilha gosta do poeta, parece-me ser um bocadinho confuso. A confusão é a organização dos desorganizados. O questionar das temáticas da clausura e da mavitutãs fundida da opinião é um pressuposto vegetante da teologia da alienação. Deve ter razão. Pacto de banal de 37 dias. A ventilação da aquisiência alcandurrada é a futilidade malsa da semiótica onanista e decrêpita da bondade. Então, faço-lhe paz. Eu não lhe vou vender um livro, vou lhe dar um livro a morgadinha dos canaviares. A alteridade do irredutível e do blasfémio é a suspensão cinética da ignomia. Do tamanho do disco de viagem. Grande lá a Vila Maior, passando por Sabino dos Grandes. E o diletantismo leva a ideia canhestra, à levitação azófica, e ao fojo-fruste e obsidiante, amante do rei. Este é de terror. O canto tinha 3 km. Ensaio. Já não há cafeteiras em Portugal continental. Este é o ótimo. É política, a geopolítica das unhas encravadas. Este é alemão, ou filha, arazinho, chau, chau. Este é o farto de estes livros medíocres. Eles são todos iguais. Eu odeio a mediania, a tirania intelectual, a alergia, a apatia, a anarquia. Eu odeio a honraria. A garra-me, a filha. Ao final, frente em calma, filho, não desgrades. Olha, pensa em ti, és solteiro. Não podes pensar na tua mulher e nos teus filhos. Falando, falando, fazendo isto a mim, que até era capaz de me vender uma coboiada por uma moeda de vintes. Mas o que é isto? Estão a abusar? Acabou o jogo no salone. Isso é cargunteiro. O que há por mim? Não me chadeio. Vou preencher o vultim. Não cagarem copos, púfalo da pampa, chacal do deserto. O que fazes? Helena da Toca, Onça dos Prados, Águia do Benfica, eu vou preencher o vultim. Mas afinal, o quê? Dão na cabeça para fazer uma desfeita destas? É isso, explica-se. Para aceitarmos esta decisão, temos de ter em nosso poder todos os dados. A decisão é irrevogada. Os dados estão lançados. Estão lançados? Onde é que estão? Onde é que estão os dados? Vocês viram os dados. Não são dados desses, seus burros. O jogo no salone é uma antiga tradição do oeste. Ah, se acabam com o jogo, descaracterizam o oeste. Ali é não. A especificidade do salone. E o que é pior? Lixam-nos os esquentes. Oi, vocês é que o lixaram. Só querem graças pesadas, farfalhudas. Onde é que está o espírito? O espírito está aqui. Mas eu não fui contratado para entrar nesse episódio. É tão bastão. Ai, não há mais disparate que não nos aconteça. Se tu és fantasma, não entras de nós sequestres. Mas falaram espírito. Mas aqui só existe o espírito do velho oeste. Tu és o oeste, preventura és. Se é o oeste, a norte, a sul ou a oeste, não sei. Mas sei que faço parte do mapa. Qual o mapa? Do mapa aqui? Uma programação para este ano. É, não complique se impõe de andar no nosso caixa. É, os autores já nos arranjam poucas folhas. Se não vê este fantasma maluco de hábitatos no nosso tempo de antena, mais não ficamos em casa. Está bem, eu vou-me embora. Mas que nenhum cowboy ou índio se lembre de me aparecer nos caixos da Idade Média. que vai ver o que é um fantasma. Olha lá, ó espírito. Agora que se foi embora ao fantasma. Calma, por que é que vocês estão assim tanto contra o jogo, tanto contra o jogo, tanto contra o jogo? Ah, é por causa dos índios do fisco. O fisco? Ah, filha, como é que isso se escreve? Com U e com PH, o fisco. PH em vez de F? Isso é não se usa há mais de 100 anos. Mas o fisco é um atraso de vida. Há que ter muito cuidado com os índios do fisco. São brigados. Pernosíssimos fazem escalco. Escalpelam. Levam-nos o cabelo? Levam-nos o coiro e o cabelo. Amarram-nos a postos? Não, amarram-nos a impostos. Pai, já sei, é a famigerada tortura dos impostos. Não respeitam nem sexos. Pinhoras e pinhores, vai tudo a aivo. Eles nem às idades digam. Tanto apanham automóveis novos como prédios velhos. Nem as gorjetas lhes capam. Por isso, nós resolvemos assim. Não há gorjetas, não há jogo. Ai, vai, rica. Mas o que é que vocês vão fazer agora? Vamos para a bolsa. Pegamos nas mesas, no salume, nas cartas. E transformamos-as em OPVPs. OPVPs? Mas o que é isso, filha? Oh, peles vermelhas, poupem-nos. Ai, estes cowboys agora são mais finos do que antes. E até mesmo os seus cabalos só comem palhas adrantes. Mas há índios nestas áreas, eles correm grande risco. De vereiras, de limárias, penhoradas pelo pisco. Oh, sim, não falas mais assim. Perdemos o atendido e não testamos pili. Com franqueza, que conversa é tua. Se não fizer a despensa, vão para o olho da rua. E aí O que, para o olho da rua? Atene-me, quero falar contigo. Teste sido uma boa rapariga para mim e sabes que eu para ti. Se tu quiseres, treco e lareques para dar-lhe a mim. É que tu estás convencida que eu sou solteiro, mas eu não sou, eu sou viúva. A minha mulher coitadinha me rouca, me rouca uma constipação. Uma constipação? Olha, ainda bem que não morreu com nada de grave.